Novos ataques do grupo jihadista Boko Haram fizeram este fim de semana dezenas de vítimas mortais na Nigéria e no vizinho Shade. No sábado, um ataque perpetrado no nordeste da Nigéria fez pelo menos 85 mortos. Segundo testemunhas, os atacantes chegaram a Dalor e próximo de Maidoguri, em carros e motas, abriram fogo sobre os habitantes e incendiaram as casas da aldeia. Três mulheres kamikazes tentaram misturar-se com os habitantes, mas foram descobertas e acabaram por se fazer explodir. O Boko Haram, que apostou a salagem ao Estado Islâmico, não hesita em usar mulheres e meninas como kamikazes. Com os seus mais de 2 milhões e meio de habitantes, Maidoguri é o berço do grupo jihadista que desde há três anos está regularmente tentado retomar o controle da cidade. No Shade foi no domingo que dois atentados suicidas provocaram três mortos e mais de 50 feridos em duas localidades do lago Shade, uma região regularmente alvo dos ataques do Boko Haram. No Shade foi no domingo que dois atentados suicidas. No Shade foi no domingo que dois atentados suicidas.